Vou colocar aqui pra gravar. Então, vamos lá, hein? Tá gravando, Gê. Já que eu falei pra Anne. Oi? Já que eu falei pra Anne. Oi, Tia. Anne, desativa aquele negocinho de riscar a tela. Certo. Olha, quem chegou agora, abra aí o livro de português na página 148, tá bom? Deixa o que eu fiz. Já teve o microfone, Erlana. Ô, Tia, eu não fiz a página nem 139. A 139? Sim. E a 140? Poxa, a gente já fez essa aula, aula passada. Acho que eu não... A gente já fez até a página 147 na aula passada. Não é isso, Clara? Pois, eu não fiz nenhuma. Então, você vai ter que fazer. O que foi feito essa atividade? Não foi, Clara? Depois. Atenção o microfone aí, Clara, por favor. Olha se eu tô equivocada. Mas hoje a gente vai estudar na página 148, não é isso? Sim. Já fizeram a página 147, tá? Foi na aula passada, nós estudamos os sons da letra X. Só que hoje a gente vai estudar a letrinha Y, tá? Assim como o K, o W e o Y, eles chegaram para completar o nosso alfabeto. E essa letrinha aqui nas palavras, ele tem um som de I, tá? Então, quando a gente coloca aqui, ó. A letrinha Y, mais o vogal A, ó. I, A, I, E, O, I, U. E aqui tem algumas palavras com Y. Lembrando que essa letra aqui, ela tem um som de I, tá? Então, eu vou pedir um coleguinha para ler algumas dessas palavras. Cada um vai ler um pouquinho. Eu vou pedir para a nossa amiguinha Alice Maria. Ative o microfone. Então, até que é que você lê essas palavras com Y, tá? Lembrando que essa letrinha aqui, ela tem um som de I. Lê aí essas palavras, por favor. Consegue visualizar, Alice? Lê aí. Iacute. Hum. Iamarra. Iamarra. Ioki. Ioga. Ife. Agora eu vou pedir para o teu coleguinha ler. Obrigada. Débora. Lê as outras palavrinhas aqui, ó. Com Y, tá? Que essas palavrinhas escritas com Y, mas tensão de I também. Lê aí. Deixa eu ativar o seu microfone. Lê aí. Valeu. Ioga. Lê aí. Lê. 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 Deixa eu pensar aqui, vacina. Lê. Lê, Lá. Lê. Tímida? Lê. Lê aqui as palavras. Vamos, Yang, a outra. Vamos, Yara. Yuri. Yuri, muito bem. David, lê aqui essas outras palavras. Não, não, não. E que leite. E as naulas, não sei que leite. E vem. Lê aqui essas palavras, as últimas, finais. Iago. Ioranda. Ian. E a última? Yasmin. Então, essas são as palavras escritas, algumas palavras escritas com a letra Y, que é que ela tem o som de I, tá? Mas aqui a Cíntia colocou aqui algumas palavras que vocês possam identificar. Uma revisão com a letra K, com a letra W e K com a letra Y, né? Lembrando que a letra W tem o som de V, também tem o som de U, o Y tem o som de I e o K tem o som de C, A, né? Agora a gente tem que prestar atenção nas palavras. E aí eu vou pedir que vocês leiam essas palavras de acordo com a figura. Mas aí eu vou pedir pra minha amiguinha Alice Vitória. Lê, pode ser? Você vai ler essas palavras aqui, ó. O nome dessas figuras. Qual é essa figura aqui, o nome? Qual é? Qual é? Qual é o nome disso aqui? Lembre-se a palavra K, W, Y. Dá uma revisão, tá? Dá com as outras duas letras também. Qual é o nome aqui, ó? Dessa figura. Qual? Essa aqui. Qual dessas suas palavras é essa palavra aqui, dessa figura? Lembrou. Qual é o nome disso aqui? Yaku. A outra. Como será o nome dessa menina? Kátia. Kátia. Como é o nome dessa marca desse sorvete aqui? Coração. Não, não. Esse biscoito. Como é o nome desse aqui? Que bom. Que bom. E a outra? Kátia. Pau e... Wainter. Isso. E o nome desse carro aqui? De qual? Desse aqui, ó. Não tô vendo, não. Consegue não ver? Não. E agora? Qual o nome desse carro aqui? Você sabe? O nome desse carro aqui, você sabe? O nome desse carro é minha... Oi? Roda. Não. Não. Qual o nome desse carro aqui? Como? Combe. Muito bem. Viu? Obrigada. Agora a minha amiguinha... A Ana Júlia, lê aqui essas palavras aqui agora. Essas? Não é ler as palavras, não. O nome da figura corresponde. Vamos lá. Tá. Um saco de pipoca. Um saco de pipoca. Um saco de pipoca. Não. Como é o nome dela aqui? Qual dessas três palavras é o nome dessa figura? Lembrando que essa aqui é a marca do produto, né? Alguém sabe? Alguém sabe? Yogi. Isso. E a outra? Como é a nossa figura? Você tem que olhar o nome dessas três palavras aqui, ó. Que vai relacionar a nossa figura. Qual será a nossa figura? Bola. Não. Isso aqui é o Web. Webcam. Tá? A outra. Como será o nome dessa menina? Lembrando que é com as palavras em estudo, gente. A Tia tá revisando a letra K e o W, que foi dado na aula passada. Porque assim como o Y, ela veio para completar o nosso projeto. Então, como será o nome dessa menina aqui? Yasmin. Yasmin. E aqui? A figura que eu tô representando aqui. Carauquê. Carauquê. E a outra? Kinder. Na verdade, isso aqui seria o Kinder ou o outro. Uma coisa assim, é. Tá? Porque fica complicado pra ver na figura. Mas aqui foi só a revisão das outras letras. E a Tia vai querer que vocês agora abram o livro de vocês na página 148 pra ler esse textozinho. Oi, Tia. Posso ler o texto? Lê. O texto que tá na tela é o mesmo que tá aí no livrinho de vocês, tá? Pode ler. Só um momento. Fala, Erlana. O Y. Peraí, Ana Júlia. Só um momento. Fala, Erlana. Ativa o microfone. Eu posso ler? A Ana Júlia pediu primeiro. Ultimamente, você lê a atividade. Você vai pedir, tá bom? Ultimamente, você lê. Lê. Lê aí, agora, Ana Júlia. Oi, eu sou esta. No, I, Uri. Na, I, A, Min. Yasmin. É no, I, Anu. No, I, A, Gu. I, A, Gu. É na, I, O, Pa. Na, I, Ara. É no, I, A, Gu. Muito bem. Agora, Erlana, identifica as letras escritas aí com Y nessa textinha que ela acabou de ler. Só as palavras, quer dizer. Escrita com Y no texto. Uri, I, Uri, I, Anu, I, Acute, I, Opa, I, Ara, I, A, Gu. Faltou um. Yasmin. Isso é. Maria Clara. Eu não. Clara. Oi. Lê aqui essas palavras aqui, ó. Escrita com Y. Esses retângulos. Iacute. Ipe. Ipe. Iubri. Iope. Iangli. Pronto. Então, essas palavras que a gente acabou de ler são palavras escritas com Y. E o que a tia quer que vocês façam agora? Vocês vão pegar o lápis de cor de vocês e vão circular cada palavrinha, tá? Com a letra Y aí no textinho de vocês agora. Pode circular com lápis de cor colorido cada uma. Bem colorido aí, tá? Cada palavra com lá de cor. Com o lápis de escrever. Se você tá com lápis de cor. Ah, a gente vai fazer o quê, tia? Quem não tá com lápis de cor, faz com lápis comum. Mas quem tem lápis de cor, circula esse texto, aí as palavras escritas... Eu só tô com digiceira, digiceira é ruim. Pronto, eu sei que tem lápis comum. O tia vai circular no texto que eu li as palavras que tem Y, não é? Exatamente. Não é a letrinha Y, não, tá? A tia quer a palavra. Já comecei. Já terminei. Deixa eu ativar o microfone de todos, tá? Larissa, você que chegou agora, pega o livro de português na página 148. Ative o microfone de vocês, tá no controle. Ô, Cíntia, esse texto é o mesmo do livro, né? É. Certo. Que ela tava aqui chorando, dizendo que não sabia em que página era. É esse livro. É 148. Cíntia, já terminei de circular. Certo. Eu também. Aguarda um pouquinho, tem colega circulando. Encontrou agora, Liz? Tá circulando as palavras? Pode circular, tá? 148, página. Esse texto é o mesmo que tá no livrinho de vocês, só. Eu vou fazer a questão número 1, tá? Só um momentinho aí. Deixa eu ver. Vitor, lê a primeira questão, por favor. Ô, tia. Oi. Eu já volto, porque eu vou buscar os meus de giz de cera, viu? Que eu tô na questão 2. Certo. Lê aí, por favor, Vitor. A primeira questão. Por favor. Lê aí, por favor. Como é? Lê aí, por favor. Lê aí, por favor. Você tá lendo, Vitor? Eu não, Vitor. Só o início. Lê a letra Y, maiúscula, ao... Ao... Reçante... Das letras... Letras... A... Seguir... Escreva o nome, os nomes... Completos. Então, vocês irão aqui. Cadu, você chegou agora, pega o livro e o Felipe. Pega o livro de português na página 149, pra gente fazer a atividade. Na página 148, na verdade. Você vai ler o texto aí, silencioso, tá? Pra você e o Felipe também. Depois vai circular as palavras com a letra Y. Minha... Não, minha... Oi. Oi. Como é a questão 3? Ainda eu tô na 1. Peraí. Não faz as palavras que vocês tomaram aí, não. Tia. A questão número 1. É Yasmin. Espera um pouquinho. Yano. Yano. Yuri. Yara. Yago. Yara. Yago. Ô, tia. Ô, tia. Na questão... O que é emaranhado? Emaranhado. Emaranhado. Como é essa palavra? Yano. Eu vou atender a porta. Vou atender a porta. Vamos. Só um momento. Emaranhado. E emaranhado. 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 O que é... O que é emaranhado? E o que é que é pra fazer nessas letras aqui? Tá enganchado em outra aí. São três letras. Que letras vocês conseguem verificar aí? Aí você vai ter que escrever nesse retângulo. Aí o que é o restante da... O que é que está na segunda questão? Igor. Peraí. Yano. Na segunda questão. O que foi que você escreveu aí? Ô, ô. Igor. Igor, Gabriel. Ative aí, por favor. O que é que está pedindo na segunda questão? O que é? Só um momento. O que é que está pedindo aí na segunda questão? Vê aí, Igor, por favor. Mais alto. Vê mais alto. Ô, tia. Eu não estou não achando. Igor, vai levantando um pouquinho, mamãe. E a questão número dois. E a onda. E a onda. Eu não sei o que está aqui. O que é? Ô, Erlani. Eu sei qual é. Olha. K. É a soma. W. E som. Mas essa é a soma azul. Igor, ative o seu microfone, por favor. Meia segunda questão para a gente ouvir você. Entre os retângulos em que as palavras foram escritas com Y. A gente só vai pintar os... Igor, quais as palavras que você pintou aí, nesses retângulos? Quais as palavras foram escritas com Y? Lê aí para mim. No retângulo, na página 149. Lembra que o Y tem um som de Y. Diga aí para ti quais foram as palavras. Pode ler. E a Cúte, que mei. Qual mais? Eu, la, 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 la. Eu, la, 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 la. E a Yolanda. É isso que você tá lendo? Sim. Falta a palavra. Tem o seu nome aí, né? Igor. Só falta um Y. O seu tem dois. Qual mais? E a Yolanda. E a Yolanda. E a Yolanda. Qual mais? E mais uma palavra? Inês. Inês. Muito bem, viu? Pronto. Quem pintou essas palavras são corretas, tá? Pra próxima. Lê aí, Clara, por favor. Desculpa. Lê aí a terceira questão, por favor. Espera aí, Tatiã. Quais são as letras que eu chamo? Emaranhado. Coloque a resposta no quadro. Quais são as letras aí? Quem respondeu do jeito que a coleguinha tá falando, está correta, viu? Quem respondeu assim, correto. Deu um... Agora. Prata. A segunda questão tá pra fazer o quê, Clara? A quarta. Cubra o pontinho, completando as palavras. Depois copia. Eu quero que você escreva dessa forma aqui, ó. Dentro desse azulzinho, é a forma correta pra vocês escreverem. Quem não fez assim, apague, tá? Tem que fazer desse jeito. Felipa, tem o seu microfone. Que questão você tá? Questão? Hum? Não fiz nada. Pega a questão três e a questão quatro e responda agora. Depois eu ensina a outra. Você chegou agora. Qual é a página? Qual é a página? Cento e cinquenta. Um, cinco, zero. Faça aí o nome. Cubra o pontilhado aí. Completando as palavras e depois copia. Capricha. Cadu, você tá em qual questão, Cadu? Você também chegou igual com o Felipe. Ative o microfone. Tá, questão quatro. Ô, David, ative aí o seu microfone. Você já respondeu a questão cinco? Não, ainda tem quatro. Faça quatro. Quando finalizar, que você vai pra outro. Tente fazer desse jeito aí, viu? As letras, por favor. Tente fazer desse jeito. Oi? Terminei. Felipe, terminou essa questão aqui, quatro? É, questão quatro. Sim. Ah, não tô achando. Observe as figuras, encontre as letras. Um, cinco, zero, Felipe. Não, nos ro... Um, cinco, zero. Depois... Abriu a página? Felipe, livro de português, página 150. Abra o livro. Tem uma. Tem que ler. Mais outra. Mais outra. Ative o microfone, Felipe. Mais outra. Mais outra. É, seu livro de português, na página 150. Terminei. Ative o microfone, né, Rwanda? Quais são as letras que vêm antes... Tia, eu vou fazer a página 151, viu? Ah, isso não... Certo, ó. Lê aí a página 151, pra você ver o que é pra fazer. E aí, procura aí na sua casa algum produto e faça isso agora. Se tem alguma embalagem aí. Tem alguma embalagem na sua casa? Olha aí na sua casa se tem uma dessas embalagens. Você vai recortar e colar. Já volto. Você tá bem, Clara? Eu tô bem, Clara. Questão número 2. Questão número 5. Vocês irão observar aí, tá? As figuras e encontrar essas letrinhas. K, W e Y. E circular em cada uma dessas marcas. Vamos lá? Circularam? Vem, vem. Ativa aí o microfone de vocês. Oi, tia. Tem que circular depois. Qual, meu amor? Tia, fala comigo. Aqui. Sim, eu falei. Você tá em que questão, Clara? Eu tô na sétima. Pronto. Quem está na sétima questão, vai aí, tá certo? Procurar em casa algum desses... Oi. Eu vou sair um pouquinho. Vou deixar minha câmera desativada que eu vou procurar com a minha mãe. Produtos que tem as letras, tá? Pronto. É isso que eu tava pedindo mesmo. Quem terminou a sexta questão, vai pra sétima. E na sétima questão, ele tá pedindo pra vocês recortar e colar aqui, ó. De encarço do mercado, produtos com as letras K, W, Y. Vê aí se tem na sua casa e cola. Recorta e cola aí. O nome é a figura. Eu vou fazer se tem pra gente. É, pode ser também. As letras K, W, Y, 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 Y. Quem é que vem antes de cá? Alguém sabe responder? Quem? Quero. Ative o microfone de vocês. Jota. Ative o microfone. Jota. Vou botar maiúsculo, sabe? Por conta da letra que eu coloquei E agora é L Isso Quem vem antes do Y? Alguém sabe responder? Aham Qual letra que vem antes do Y? X E eu achei, ó E quem vem depois? E Z Quem vem antes do Y? Quem vem antes do Y? É o V O V, quem vem depois? X Gente, é Todo mundo já terminou? Até que seja a questão? Não Estou escrevendo ainda Olha, quem terminou a questão Vocês irão procurar aí Na casa de vocês Embalagens Recortar e colar aqui Pode ser o nome mesmo Só o nome, alguma coisa assim O que tem a letra W? K Olha que tem algum produto na sua casa Bora procurar Procura aí Coisa que tem K W Pode ser só o nominho, viu gente? Ô tia Eu vou desligar a câmera Pra me procurar Vá, tô aguardando Fica à vontade Eu já peguei um Já consegui, Clara? Um Certo Isso, aí você corta só onde tá o nome A gente fica melhor Certo Aí eu corto, né tia? É Você corta e cola aí Vou pedir ajuda pra mim, irmão Certo A letra falsa aí Eu cortei a do W Com a letra K A letra W Pode falar, irmã Fiz o microfone de vocês É Ô tia, não achei não Meu é retângulo Não entendi, Felipe O que é o nome do retângulo? Aqui Na questão 3 Na questão 3 Na questão 3 Você vai observar aí Tá? Dessas letras Qual que você consegue identificar? Estão aí Emaranhadas essas letras Uma dentro da outra Então, que letras são essas Da que você consegue identificar? Hum? São 3 letras aí Aqui Eu não achei não Nenhum Encontrou, Felipe? Tia Calma Se você não encontrou Você vai olhar aí A marca de produtos Que tem no próprio livro de vocês Tá? E vai tentar escrever aí Com palavras A W Essa daqui É letra 7 Número 7 7 É com a minha mãe Certo Só que Quem Quando finalizar o tempo Você faz o momento do intervalo Então dá tempo de vocês pesquisarem aí Viu, Erlane? Erlane? Mas eu tenho que fazer com a minha mãe Então A sua irmã sabe? Mas a minha mãe Minha mãe tá trabalhando Então Se não tem a figura Gente, veja bem Se não tiver nenhuma figura Vocês irão recortar aí Dos próprios de vocês Observem o livro de vocês Vai escrever as palavras Se não tem aí na sua casa Essas embalagens Vocês irão escrever Tá? E Oi Produtos que são inscritos com K W e Y Tá? Como um Iarculto Procura aí Quem não tem vai escrever Mas você vai ter um intervalo Que vai dar tempo de procurar um pouquinho Gente Oi O refrigerante Sim O átio Com K Felipe, você escreveu a letra que eu falei? Você fez As letras que você tenta descobrir aqui Nessa questão aqui Felipe Na terceira K W Então escreva, meu amor K W Mas eu vou ter que ver Que eu já tava falando Gente Daqui a pouco é o intervalinho de vocês Tá? Dá tempo de vocês procurarem Colar Quando a gente voltar Vocês avisem quem conseguiu E quem não conseguiu Pra gente finalizar a atividade Tá bom? Eu só achei duas palavras Qual palavra? De qual letra você conseguiu? Yoke E o que é, filha? Pode fazer a carta Na terceira Pô, Erlândia Dois minutinhos A coleguinha tá acabando de responder Ih, essa é a minha questão Gente A quatro E o átio Já fez a quatro, Felipe? O átio Sim, tá aí na tela Pra você copiar aí Quem não conseguiu encontrar Esses Encartes Tá, gente? Não tem problema não Você vai procurar No próprio livro aí A marca, tá? De um produto E vai escrever Certo Beijo e até a próxima aula Tá? Não, já terminou É só o Felipe Já terminou Eu sei que é assim Terminou, Felipe? Não Não É só o Felipe E aí É só o Felipe